Estava sem esperança, sem forças para caminhar Nada dava certo, só irmãos para me criticar Este disse é sonhador, isso tu nunca alcançará Isso tudo é impossível, no anonimato ficará Mas Deus fez de Juzer, que era um sonhador De escravo, prisioneiro, um governador E todo o Egito viu o poder de Deus O sonho de Juzer, era um sonho de Deus Faça como Juzer, não desista de lutar Mesmo em grandes números não pare de adorar Os teus sonhos o meu Deus vai realizar Acredite, tenha fé, Deus vai te honrar Muitos não acreditam que o Senhor te escolheu Você é joia rara, nos olhos de Deus É semente sonhador, o verdadeiro servo de Deus Eita Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso Bom dia povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Deus lhe dê saúde, lhe dê um dia abençoado A paz do Senhor Pastora Jossanete A paz do Senhor Pastora, a paz do Senhor Povo de Deus, família Pão da Vida Um bom dia assim, bem especial E especial Aleluia Tendo Jesus, você já está bem E onde Jesus chega, milagre acontece É verdade É verdade, pastor Um dia assim, cheio, cheio Da presença de Deus Que nesse dia, você que amanheceu tristinha Se lembre, nós temos um pai Que é 24 horas esperando o nosso clamor Aquele que vai dar o refrigério A solução para o seu dia E ele permanece no bar Não é verdade? É verdade Vamos falar sobre os sonhos que nós temos Que devem ser sonhos Para serem sonhados com Deus, meus amados Sonhos maravilhosos com Deus Os sonhos que nós temos com Deus Eles são incomparáveis E não há nada mais gratificante Para a minha e para a sua vida Para a vida da pastora Jossanete Do que um sonho que se torna um projeto de Deus Verdade Mas para experimentar essa benção É preciso duas coisas que são essenciais Que é fé e obediência É verdade Em primeiro lugar, temos que crer que Se o sonho é de Deus Ele é fiel e poderoso Para concretizar este sonho Depois temos que ouvir a voz de Deus E obedecer aos seus mandamentos Como saber, pastor Se o sonho que eu tenho é um sonho de Deus Um sonho de Deus Sempre vai edificar a sua vida E lhe aproximar mais ainda do nosso Pai Isso não significa que vai ser fácil Mas vai valer a pena Devemos lembrar que Deus nunca vai nos dar um sonho Que vá contra a sua palavra Então a Bíblia Sagrada Será sempre o nosso guia Nesses sonhos que temos com Deus E nós temos que saber que A certeza que temos que um sonho é de Deus É na nossa conversa com Deus Na nossa oração Que nós podemos ouvir a voz de Deus Falando que Ele está neste negócio Glórias a Deus Deus confirma na palavra dEle sobre isso Veja o que está escrito em Jeremias No capítulo 29 No versículo 11 Porque sou eu que o conheço Os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar E não de causar danos Planos de dar a vocês Esperança e um futuro Aleluia Você viu que Deus disse Planos de fazê-los prosperar E não de causar dano Quer dizer Não causar tristeza Desilusão Os planos de Deus São planos perfeitos Em Efésios 3.20 Veja o que é que Deus diz Aquele que é capaz de fazer Infinitamente mais do que tudo O que pedimos ou pensamos Aleluia De acordo com o seu poder Que atua em nós Essa pastora É outra característica Dos planos que temos com Deus Verdade A gente imagina Deus faz muito mais Além do que pedimos ou imaginamos Além do que pedimos ou imaginamos Deus vai sempre fazer mais Olha o que diz Mateus aqui Escrevendo Inspirado pelo Espírito Santo Nos dando a receita Para que os nossos planos Sejam perfeitos Mateus 6.33 Busquem pois em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Serão acrescentadas A vocês Buscar primeiro A Deus A Deus Agora veja aqui Provérbios 16.3 Está dando outra receita Consagre ao Senhor Tudo Que você faz E os seus planos Serão bem sucedidos Eita Quem consagra a Deus Está dizendo Deus é teu Coloca tudo na mão dele É consagrar e dizer Senhor é teu É teu Está aqui E a palavra de Deus Vai nos ensinando A viver os nossos planos De acordo com a vontade de Deus Veja o que diz o Salmo 37 No seu versículo 4 Deleita no Senhor E Ele atenderá os desejos Do seu coração Está vendo aí? Deleitar é o que? Sentir prazer Esperar Sinta prazer em Deus E Ele vai atender O que deseja o seu coração É verdade Então quando eu sinto prazer Em estar na presença de Deus Eu tenho prazer Eu tenho prazer De rejeitar o pecado Eu tenho prazer De rejeitar a mentira Eu tenho prazer De não permitir Que a inveja Entre no meu coração Que a contenda Eu tenho prazer Por quê? Porque estou agradando a Deus Aí a palavra está dizendo Que quando nós temos prazer Em rejeitar tudo isso Por amor a Deus Ele vai realizar O que deseja O nosso coração Isaías 54, 2 Alarga o lugar da sua tenda Estende bem as cortinas De sua tenda Não a um peça Estique suas cordas E firme suas estacas Deus está dizendo assim Está sonhando comigo? Então alargue o lugar da sua tenda Porque vem muito mais Do que você está esperando Isso quer dizer não Não coloque limite Não coloque limite Nos sonhos que você tem com Deus Porque Deus vai te surpreender Deus vai te surpreender Porque você sabe Que Deus vai fazer na sua vida Hebreus 11, 1 Ora, a fé é a certeza Daquilo que esperamos E a prova das coisas Que não vimos Pronto Eu tenho um sonho Mas eu não vi ainda Não, mas eu creio Eu já creio Eu creio que vou ver Essa fé Já veio pelos olhos da fé Vai agradar a Deus E Deus vai realizar Porque se nós agradamos A Deus Deus vai querer também Nos agradar Aleluia Não é verdade? Filipenses capítulo 1 Versículo 6 Estou convencido De que aquele Que começou a boa obra Em vocês Vai completar Até o dia De Cristo Ou seja Deus sempre termina O que ele começa Você contrata aí Um pedreiro Para fazer um serviço Para você Ele arranja outro serviço Deixa você na mão O serviço fica incompleto Você manda um profissional Fazer um serviço Para você E você recebe E diz Meu Deus O homem não fez o serviço Direito Não terminou Agora com Deus Não Ele começou Ele vai concluir A Bíblia diz Aqui Acabou de ler Aqui para você Aquilo que ele começa Ele termina Mas acontece Que às vezes Pastor Às vezes a gente Está fazendo uma obra Para Deus E no meio Desta obra Existem momentos De angústia De dor De sofrimento Às vezes você Está sonhando Em algo Para a sua vida Mas no meio Desse percurso No meio Dessa estrada No meio Quando você Está se dirigindo A este sonho Existem Pecilhos Mas aí a palavra De Deus Vem nos dizer No salmo 26 6 Escute 126 É 126 6 Aquele que sai chorando Enquanto lança a semente Voltará com cantos de alegria Trazendo seus feitos Trazendo a sua colheita Sabe o que é que a palavra Está dizendo aqui Que quem planta Com Deus Colhe É verdade Não tem perigo Não porque não choveu Não porque a lavoura Foi perdida Com Deus Não tem perca A palavra de Deus Diz que nós temos Que ter a certeza Que Deus Vai nos dar força Para nós Completarmos aquela obra Que Deus tem Em nossas vidas Veja o que Pedro falou Inspirado pelo Espírito Santo Em 2 Pedro 1 10 Portanto irmãos Empenhe-se ainda mais Para consolidar O chamado E a eleição De vocês Pois Se agirem dessa forma Jamais tropeçarão Está vendo Se você está atendendo O chamado de Deus Se você está fazendo Aquilo que Deus Determinou Não vai haver tropeço Verdade Não vai haver luta Deus vai trazer Para você Aquelas maravilhas Que só ele consegue Fazer na sua vida Não existe nada Porque o nosso Deus É um Deus de paz É um Deus de aliança É um Deus Que é pastor nosso É um Deus Que cuida de nós Hebreus 13 Versículos 20 e 22 O Deus da paz Que pelo sangue Da aliança eterna Trouxe de volta Dentre os mortos O nosso Senhor Jesus O grande pastor Das ovelhas Os aperfeiçoe em todo o bem Para fazeres a vontade dele E opere em nós O que lhe é agradável Mediante Jesus Cristo A quem seja a glória Para todos sempre Pronto E agora Nós vamos trazer uma palavra Dizendo assim Mas o que é que eu faço Para que meus sonhos Sejam sonhos de Deus Coloque fé Primeiro lugar Fé Segundo lugar Que os seus sonhos Não sejam sonhos Que visa Humilhar ninguém Pisar ninguém Desderar de ninguém Fazer o mal a ninguém Os seus sonhos Devem ser sonhos Para fazer o bem Para abençoar vidas Tá bom? Então vamos orar agora Porque tem sonho de Deus Para se cumprir na sua vida Aleluia Tem maravilhas do Senhor Para se cumprir na sua vida E nós vamos orar Dizendo Santo Deus Eterno e poderoso Pai Nós louvamos o teu nome E agradecemos pelos sonhos Que o Senhor tem nos dado Paizinho querido Deus amado A melhor coisa da vida É sonhar com o Senhor É viver esses sonhos Deus É ter a certeza Dos teus cuidados Da tua bênção Da tua mão estendida Sobre o nosso viver Paizinho querido Nós sabemos Que ouvindo esta oração Existem pessoas frustradas Pessoas que estão esperando A concretização Dos seus sonhos Mas eu peço Deus Que o teu santo espírito Gere no coração Dessas pessoas agora Senhor Gere a esperança De que o Senhor Está cuidando Desses sonhos Paizinho querido Deus amado De que o Senhor Está colocando A tua mão poderosa Para que esses sonhos Sejam realizados Sim Oh Pai É para a glória Do teu nome Louvor do teu nome Senhor Que nós estamos aqui Pai Já dizendo Em nome de Jesus Os sonhos Dos teus filhos E filhos e filhas Vão se realizar Deus Que se realizam Os sonhos De todos os inscritos Neste canal Que se realizam Os sonhos Dos dizimistas Dos ofertantes Desta obra Daqueles que tem Votos e propósitos Com a casa do Pai Os sonhos Daqueles que amam Esta obra Oram por ela E pedem oportunidade Para ajudar O sonho Deste irmão Desta irmã Que está ouvindo Agora esta oração Que os sonhos Deles Sejam realidade Para a glória Do teu santo nome Sonhos de paz Sonhos de alegria Sonhos de prosperidade Para a glória Do nome santo De Jesus Amém 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 Eita Deus Dos sonhos Glória a Deus Glória a Deus Coloque Fé Um abraço carinhoso Inscreva-se aqui No canal Não deixe de inscrever Deixe nos comentários O seu pedido de oração Para nós levarmos Para Israel O seu pedido de oração Para orarmos Nas três caravanas Nos lugares sagrados Onde Jesus Aperou grandes milagres Vamos orar Pela sua vida Pela sua família Tá bom? Um abraço carinhoso Olha aqui Não podemos deixar De mostrar A ovelhinha Que a pastora Jossa Neto me deu Que representa Cada um de vocês Dê outra Olha outra Ovelhinha linda Olha aí Essa aqui é do canto frio É pastor É Lugar frio É essa daí Que tem mais lã Olha como ela tem Mas essa daí Mas essa aqui também Tem muita lã Pastor As ovelhas lá do Rio Grande do Sul Santa Catarina Na região sul do Brasil Elas são ovelhas mais Com mais lã Para proteger-se do frio Essa aqui também é Você é cheia de lã É um menino Deus abençoe Nossas ovelhinhas queridas Beijo Beijo no coração Deus abençoe Aos quatro cantos Nós temos ovelhinha É Deus nos deu ovelhas Em todos os cantos da terra É verdade E você é nossa ovelhinha querida Deus abençoe Fica na paz Fica na paz Um dia abençoado Muito obrigado Deus abençoe Compartilhe No bom dia Jesus E logo mais Depois do pastor Gabriel Se Deus quiser Em nome de Jesus Vou estar com o culto no lar Em nome de Jesus Eu e a pastora Angela Deus abençoe queridos Fica na paz Fica na paz